No Brasil, os bombeiros resgatam centenas de pessoas isoladas pela enxurrada provocada pela rotura de duas barragens de águas rejeitadas numa exploração mineira no sul do país. 24 horas após o acidente no distrito de Bento Rodrigues, a cerca de 100 quilómetros de Belo Horizonte, as autoridades não forneceram ainda um número oficial de vítimas. O responsável pelos bombeiros fala em 17 mortos e 13 funcionários desaparecidos e centenas de desalojados que a empresa diz estar a tentar ajudar. Mais de 600 pessoas terão sido afetadas. A empresa diz também que não existem elementos tóxicos no derrame. Sabe-se que as barragens continham água e resíduos de minério de ferro. A maioria deste material, segundo a empresa, é considerado de baixo potencial poluidor e inofensivo.